Nem mesmo o santo escapou do ódio do extinto e viu em tempos de dor seu amor também extinto Quantas mãos tentei acreditar na justiça injustiçado desde o parto conhecendo inferno em vida Minha cruz foi o êxito da fecundação pelo prazer sem proteção que vem sem pai na certidão E perde a sorte de ser o embrião da pesquisa e cresce armado sem querer emancipado pela vida Me perdoa os pente carregado na guerra onde se mata por amor sonhando com o império da terra Rouba meu sonho, cria um mundo arquitetônico de estratégia nuclear e um coração mecânico Só assim pra entender a mente que escraviza e Deus, você errou, João me convence com a mentira Reciclo o erro, faz abelo, arrasta a multidão, fecha os olhos, abre a mão, amassa o pão pra divisão Buscando o ápice da ciência, Nobel do homem gênio pra dar que 30 anos tá respirando nitrogênio Nos DNA em laboratório alterado, pra vida na lua em fuga da raiva do desempregado É o que entende minha dor pelo aparelho portátil, digital em alta definição Minha casa embaixo do barra, mãe não voltou porque morreu caçando comida na caçamba Tentando decifrar, irmão Jesus te ama É impossível sonhar na terra dos deuses É impossível sonhar na terra dos deuses É impossível sonhar na terra dos deuses É impossível sonhar Não tenta amar o próximo onde só o ódio interage Ninguém dispensa bomba vácuo pra obter cura da AIDS É o segredo do sucesso e mensagem subliminar Na imagem da família desnutrida, sei lá Que nem em oração com o terço de joelho Mudou o quadro da torneira com pano de prato filtrando água com barro Sem saneamento básico, fazem ponto 30 Ser uma das necessidades básicas da vida Entendo o beijo do Judas na pregação do culto Quem na promessa do paraíso te deixa sem um culto Me quer com fé na merda acreditando que o fim da dor é minha moeda de oferta Enchendo o rabo do pastor Quantos daqui vi sem cabeça cessa a vida Vendo descer do céu fogo em vez dos anjos com messias Sem intervenção divina Um feto assassinado pela mãe gestação Nos trago do cigarro Não, nada trouxe paz desde a razão do homem Quando o sangue do semelhante foi meio de combater fogo O genocídio do século 21 não rasga o peito Extermina desnutrido no preço dos alimentos A lição é de guerrilha em aula de tiro Onde poder não estimula valor ao livro O céu não passou de paisagem pitada na imaginação Porque só viu o jardim do Éder cobrindo o corpo no cachorro É impossível sonhar na terra dos deuses É impossível sonhar Olhar do homem não vê raça como biologia, ciência nem sempre vale pro capitalista Com fortas mão negra lavando o pé do senhor Mesmo um ciente que apenas seis de trinta mil gêneros define minha cor Davi me errou na teoria dos organismos em mutação Amanhã tem humano com pele a prova de bola protegendo o coração Adaptado ao ambiente que o boy construiu Distribuindo droga, distribuindo fuzil Até quando sonha com sorriso e quanta guerra é pelo universo Tenta amar o inimigo pela paz sem sucesso O homem a própria peste por vaidade mata Tida xarope contra tosse na fórmula com glicerina falsa Entendo que em campanha do desarmamento Não troca arma por brinquedo, por cesta com alimento Porque teve seus direitos violados sem perdão No descaso explorado na desinformação Então que o choro do preconceituoso não cesse Enquanto a avaliação de caráter for definida a cor da pele Sem cicatrização das feridas Viva a vida, refugiada em seus palácios Limitada a ouro e vigia Quanto o homem persistir Vem sem a natureza que nasça Dez mil ciclones, tingua nosso genoma O inferno é flores com corais em águas cristalinas Um Deus que explode o próprio filho sem terra prometida É impossível sonhar na terra dos deuses É impossível sonhar Tchau, tchau.